Por isso que hoje Deus se chama mulher preciosa Eu declaro hoje aqui mulheres curadas Convictas da sua identidade de filhas Cumprindo a missão para a qual foram chamadas Mulheres cheias do Espírito Santo Que vão impactar cidades, nações Rostos que brilham à luz de Jesus Mulheres apaixonadas por Cristo Aleluia Mulheres apaixonadas por Cristo